Oi, tudo bem com você? Você está em mais um desafio do TV Quiz, o seu canal de desafios divertidos. Você é uma daquelas pessoas que consegue achar uma palavra super rápido no caça-palavras? Então, hoje vamos jogar caça-palavras e o tema é profissão. Cada palavra que você achar vale um ponto e, como sempre, coloca nos comentários quantos pontos você fez. Se você gosta e quer mais vídeos assim, deixa o seu like e se inscreve no canal. Boa sorte e vamos começar! Boa sorte e vamos lá! Boa sorte e vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Aproveita e faz isso agora, vai! E aí 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 E aí